Boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Toyota Wheel VS com motor VVT Li 1.8 de 16 válvulas da família ZZ que gera 18,5 kgfm a 6.800rpm e 190 cv a 7.600rpm. Motor e tração dianteira. A pista é Andaluzia de exemplo. Câmbio automático de 4 marchas, mas no jogo a gente faz manual. Olha, mostrou um equilíbrio dinâmico bom. Plataforma MC, a mesma do Toyota Corolla. MC de primeira geração, Toyota Corolla de 2002 a 2014. Ou seja, é um Corolla com roupa alegórica. Se eu abrir até o câmbio automático de 4 marchas é o mesmo. Os Corolla da época, né? Vou deixar um pouco de roupa pra vocês. É o VTEC da Toyota. Esse Wheel foi baseado na linha futurista da Toyota no Japão. Vocês acabaram de deixar. Olha, não acho ele bonito não. É meio estranho. Aliás, caros com roupa alegórica, talvez o mais simpático deles é o New Beetle, mas ainda assim não vai. Nada contra. Pode ser bons caros, mas não me vai. Não me vai visualmente. Mas o equilíbrio dinâmico é bom. Espeição McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Agora vem a parte que tudo é em terceira marcha. O câmbio é tão longo que a quarta marcha sobrou. É a pista do Luzia de Dezembro. Caraca, acabou a tomada de quatro marchas, mas no jogo. Vale a dianteirada que deu. No jogo a gente faz manual, trocando a marcha no botãozinho do controle. Só não dá pra fazer CVT, mas o resto dá. É a pista do Luzia de Dezembro. Bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau.